Pô, grande época pra ser fã de One Piece. Eu tenho pensado duas vezes antes de começar um vídeo com caso tu não tenha vivido em uma caverna nas últimas semanas, tu deve ter visto tal coisa, porque as redes sociais e os algoritmos estão cada vez mais eficientes em nos isolar em bolhas pessoais e nos convencer de que aqueles são os limites da nossa realidade, sabe? Esse negócio da máquina pensar antes da gente já saber o que nos interessa e em que grupo vai nos incluir, mas com live action da Netflix mediando consumo pra língua inglesa, tipo, One Piece é esse tipo de história que sempre parece que já tá acontecendo quando a gente chega nela, já existe uma história ali quando a gente chega e é como se a gente só presenciasse uma parte dela, o live action acaba fazendo essa adaptação pro consumo ocidental, amarrando as pontas, o Luffy se apresenta como se tivesse uma entrevista de emprego, sei lá, a gente vê ele entrando no barril, que pra efeito de comparação no anime ele simplesmente já tá lá boiando quando a gente encontra ele, e aí tá todo mundo até hoje tentando descobrir quem é de verdade esse tal bom gui de Luffy. No anime agora também tá sendo adaptado um dos momentos mais esperados dos últimos anos pra quem acompanha a série, pelo menos na minha bolha pessoal só se fala de Gear 5 de algumas semanas pra cá, um tipo de nova transformação do personagem do Luffy, assim como um Super Saiyajin, Dragon Ball, um modo Senin, Naruto, só pra vocês terem alguma referência na cabeça de vocês, que acontece no desfecho dessa que é a maior batalha até então do mangá, e por incrível que pareça, nesse nosso tempo onde a gente sabe que tudo que dá certo comercialmente provavelmente vai ser esticado e repetido eternamente, é esse tal anime do Pirata que Estica, produto da cabeça de um cara lá no Japão e os assistentes dele, o editor, sei lá, de mais de mil episódios que tá rolando já há 26 anos, essa é literalmente a minha idade, é essa história que finalmente tá indo em direção ao fim, é logo esse anime que pode nos dar um norte no meio desse excesso de tudo, é como se compartilhando essas imagens realmente muito bonitas de uma calmaria no meio de toda essa loucura, cheias de uma espiritualidade daquela figura flutuando em meio aos desejos de todo mundo, projetados nele de alguma forma, essa pausa pra respirar depois da batalha, é como se a gente compartilhasse também uma espécie de alívio coletivo com aqueles personagens. Porque a gente sabe que o mangá tá finalmente caminhando pro seu fim, tem muita coisa acontecendo toda semana, e com o quadro em branco sendo igualmente esse espaço de passagem entre o consumo diário de imagens de muita gente, acho que vale a pena a gente trazer algumas dessas imagens de One Piece pra pensar o que elas podem significar pra gente. É importante ressaltar que a ideia aqui não é contar a história que tá rolando agora do mangá e no anime, pra quem não conhece, mas refletir a partir desses cortes, flashes de uma outra realidade que podem ou não ter passado pelo feed de vocês nos últimos dias, que pra muita gente pode ser difícil até de ter certeza se essas são imagens do anime mesmo, ou algum tipo de montagem, mas ocupam as roupas, os celulares, o imaginário de toda uma geração. Eu só vou usar o que já foi pesadamente compartilhado aí pela internet, eu acho que vale pra qualquer pessoa assistir, porque dependendo da distância que tu tem ou não dessas imagens, novos significados podem surgir a partir dessa conversa. Não precisa saber de nada pra embarcar. Mas antes de ir pra esse assunto, outro grande caso recente nas redes sociais foi um certo escândalo sobre o tipo de marca que vem financiando o trabalho de muitas influências por aí, então, rapidinho, sem tomar muito tempo de vocês, pra gente não ter que ficar aceitando essas propostas bizarras que chegam no nosso e-mail comercial o tempo inteiro de publi, você sabe que a gente nunca divulgou essas paradas bizarras por aqui, o que sustenta esse canal mais diretamente é a nossa campanha de financiamento. É loucura sobreviver na internet com doação voluntária até hoje, eu sei, mas foi a maneira mais transparente que a gente encontrou, e realmente tem gente que acredita no nosso trampo e cola lá pra contribuir com 5, 10, 50 reais. Muitos acabam se tornando meus amigos pessoais mesmo, então fica aqui o convite pra quem quiser fazer parte da nossa comunidade, que é super simples, é lá em apoia.c barra quadrinho branco, tu apoia com o quanto quiser, quando quiser e para quando quiser. Eu fiquei afastado um tempo do canal por motivos de saúde, a internet não nos garante nenhum tipo de segurança nesse tipo de situação, então eu não sei o que teria sido do quadrinho branco sem a estabilidade que essa campanha nos dá. Como não é sempre que pinga uma publi de One Piece aqui no canal, a gente tá sempre postando conteúdo adicional pro pessoal que colabora lá na campanha, como forma de agradecer pela ajuda mesmo, eu não tava podendo gravar, mas soltei um texto sobre o arco da Ilha dos Homens Peixes em One Piece, que complementa bastante esse vídeo aqui, é um tipo de virada importante pra história que aconteceu uns anos atrás. Eu já tô preparando um outro sobre Punk Hazard, que vai sair primeiro por lá, além de outros assuntos, teve textos sobre Hunter x Hunter, outros dois textos sobre cinema, que tem tudo a ver com a conversa também, por incrível que pareça. Além dos nossos grupos no WhatsApp, Discord, eu nem sei como o canal sobreviveu até hoje sem ter um nicho específico, mas se tu é desses malucos que curte assistir as conversas daqui, apoia.c barra quadrinho branco, bora fazer parte da nossa comunidade. De volta pro vídeo, uma referência que eu tenho trazido muito aqui no quadrinho branco é o canal Ilha Kaiju, que eu gosto bastante, vocês já devem saber, e fica a recomendação mais uma vez. E ele já falou algumas vezes sobre a ideia de Gaiden na produção cultural japonesa. Como não se busca essa mesma coisa de cânone que a gente tem aqui no ocidente, de uma versão pura, um tipo de consenso do que é tal história, tal personagem, como se trabalha muito mais com a noção de uma série de visões alternativas das coisas, versões muitas vezes contraditórias até, onde o imaginário sobre um personagem vai se encontrar na sobreposição desses muitos olhares sobre ele. Tem um detalhe que eu sempre achei muito curioso na versão do anime de One Piece, que é o fato da Nami, que depois viria a ser a navegadora do bando, ser super presente no primeiro episódio. Tem uma cena, inclusive, que chega a sugerir que ela e o Luffy cruzaram o olhar, deixando pra nossa imaginação o que poderia ter passado na cabeça dos dois quando se encontraram naquele momento. O que eles teriam pensado, qual foi a impressão que tiveram do outro, eu já falei sobre esse lance do olhar aqui em One Piece, num outro vídeo do canal. No mangá, o Luffy só vai encontrar a Nami em alguns capítulos depois, quando o Zoro já estava com ele. é como se a versão do anime abraçasse essa natureza gatuna da personagem e isso tornasse possível que ela estivesse escondida por ali o tempo todo, tornando, na verdade, esse momento aqui, quando os dois se cruzam, o primeiro encontro do Luffy com alguém do bando no anime. E melhor ainda, essa passagem faz um aceno ao piloto de One Piece, um capítulo publicado antes da serialização do mangá na revista Shonen Jump, um tipo de versão alternativa que já trazia muito dos elementos da série, onde quem o Luffy, que já se chamava assim, encontra nessa história e é uma tal de M, que lembra muito alguém que a gente conhece. É como se naquele olhar entre a Nami e o Luffy no anime, coubesse todas essas versões sobrepostas de alguma forma, o fato de que já se conheciam antes de algum outro lugar. Esse capítulo foi publicado aqui no Brasil nesse volume Wanted, que reúne uma série de histórias curtas do Eiichiro Oda produzidas antes da publicação de One Piece, e esse capítulo em específico tem uma coisa divertida, que é o vô do Luffy, que hoje a gente reconhece como o Garp, foi super presente, inclusive, na adaptação para live action. Nesse capítulo, não só era ele quem usava o chapéu de palha, como o sonho dele era que o Luffy se tornasse um pirata. Quando a série começa de fato, vocês sabem, esse personagem foi dividido em dois, de um lado o Shanks, quem usava o chapéu de palha e foi a inspiração do Luffy para se tornar pirata, e o Garp virou o completo oposto, um herói da marinha que queria que o Luffy fosse marinheiro. O divertido é a gente imaginar que essa versão do Garp segue existindo em algum lugar, ecoando na forma com que a gente vê ele hoje. Ele sempre pareceu um cara desajustado demais para a marinha, por exemplo. No nono filme de One Piece, que reconta o arco da ilha de Drum, onde o Chopper foi apresentado, mas meio que desloca cronologicamente ali a história onde no filme a Robin e o Frank já estão no bando, né? No anime e no mangá eles não tinham aparecido ainda, quem estava lá era a Vivi. E esse filme não só imagina algumas cenas do ataque do Baroa Branca à ilha, no mangá quando isso aconteceu era outro personagem que a gente sabia muito pouco sobre, como quando aparece uma lista de procurados no começo do filme, eles enchem de tiradinhas, entre eles colocar o Spill, um tipo de protobug vilão desse piloto de One Piece entre os cartazes. Os filmes de One Piece são todo um assunto à parte porque a gente só costuma ligar para eles do décimo para frente quando eles são mais amarrados, entre aspas, com a história, sendo que tem muita coisa boa antes disso, mas beleza, é um filme fazendo referência a um capítulo que não faz parte da história. Onde eu estou querendo chegar com tudo isso? Vamos para um outro exemplo. Acho que a essa altura bastante gente está ligada que aquela figura que o Zoro enfrenta no arco de Triller Bark é tanto uma pista da ilha de Wano, onde se passou esse último arco agora no anime, quanto uma referência a uma outra história do Oda, que também é anterior à One Piece, e está aqui na coletânea Wanted, chamada Monsters. Percebam como esse corpo mumificado do Ryuma, o samurai que o Zoro enfrenta, aqui ele é simultaneamente passado e futuro da história de One Piece, um gostinho de como seriam os samurais lá na frente, assim como o corpo cadavérico de um personagem que já existia muito antes de One Piece chegar até ele. Todo esse trecho da luta do Zoro contra o Ryuma funciona quase como um tipo de rito de passagem, como se testasse até onde o personagem do Zoro é capaz de resistir ao peso dessa tradição. De alguma forma, o que o autor imaginava sobre o Ryuma lá atrás ajudou a construir quem é o Zoro atualmente, e isso está registrado ali na história de alguma forma. Trilabark é um arco que acontece logo depois da primeira grande crise do bando em Water 7, assim como logo depois do primeiro grande choque do bando com o mundo em Eneslob, e aqui é como se o Oda colocasse a própria natureza do bando à prova. Tem todo um lance de separarem as sombras dos corpos nesse arco, como se colocando a sombra de alguma outra pessoa em alguém, essas duas existências começassem a se sobrepor e disputar a intensidade e a sua verdade naquele novo corpo, levantam perguntas como até onde o que define esses personagens é capaz de resistir e ainda se manter reconhecível em um outro corpo? Que valores a gente ainda reconhece de cada personagem, mesmo com essas outras coisas entre o que a gente enxerga e quem ele é? Que outro lado desses personagens a gente acaba conhecendo quando são colocados nessa situação? E tem uma pergunta mais importante ainda que vai ressoar até hoje quando são colocadas uma centena de sombras dentro do corpo do Luffy até onde o corpo dele, por natureza mutável, elástico, até onde esse corpo e a vontade do Luffy são capazes de resistir a tantas formas, essências de outras pessoas dentro dele. A gente já volta nisso. Não por acaso, o trailer bar que é o arco onde a gente é apresentado ao Brook, esse personagem impossível, um esqueleto ambulante que chora, fala, sente, mesmo que não tenha olhos, mesmo que não tenha boca, mesmo que não tenha pele, é o tipo de figura que ganha vida naquele mundo. em como a gente preenche aquela silhueta com o que a gente conhece e imagina sobre o mundo de One Piece. Aquele esqueleto abandonado em um navio fantasma ganha vida no encontro com o bando. É o responsável por preservar toda uma tradição oral daquele mundo, das lendas, da arte, da alma, da música, tudo que dá vida ao One Piece. E assim como é através dele que a gente pode imaginar mais sobre aquele mundo, a história sempre nos lembra desse outro lado, esse esqueleto solitário que acima de tudo continua com o bando para se divertir com uma maneira de escapar da solidão, um personagem central nessa relação entre leitor e obra. Em Punk Hazard, quando estão conversando sobre existir ou não o Yeti, o abominável Homem das Neves, o Zoro diz que não acredita nisso, o Sanji, que aqui está no copo da Nami, dá para ver que o Odagosa é esse tipo de brincadeira, o Sanji diz que acredita sim que o Yeti pode existir e o Brook responde eu quero apenas discutir se existe ou não para sempre. Não tem papo que eu acho mais bizonho do que tentar definir o Luffy com aquela história de nossa, mas o Luffy é monarquista porque se o rei é amiguinho dele, ele não se importa de ter um rei no poder. uma sensação estática, rígida do que significa o personagem que eu nem sei por onde começar. Como se tudo representado na história precisasse corresponder a uma definição do nosso mundo ou pior, como se o significado de cada coisa fosse completamente imutável, alienado ao tempo e o que incide sobre ele. Vamos pensar em como um revolucionário foi retratado da primeira vez, como aquela silhueta era super vaga, mais simplista, cartunesca até, um cara com capuz, aquela tempestade que vinha, sabe-se lá de onde, e como com o tempo a história começou a investigar esses personagens, pensar sobre como se posicionam em relação ao mundo que eles antagonizam de verdade na história de One Piece e sua forma foi se sofisticando nessa investigação de buscar no nosso mundo uma iconografia que provoque algum tipo de tensão, de direcionamento ali dentro da história, como se pudessem ser lidos de várias formas, claro, mas cada nova pista ali nos conduz um pouquinho mais a uma direção ou outra. A história lidava com muito menos coisa quando o rei de Alabasta era apresentado, por exemplo, e tanto o papel de um rei dentro de One Piece ganha características particulares com o passar do tempo e vai ter que ser dito com todas as letras que os revolucionários não antagonizam os reis, mas o governo mundial dentro de One Piece, como até o antagonista daquele arco de Alabasta, o Crocodile, que operava numa espécie de mercado negro, mesmo esse personagem vai ter um papel completamente diferente agora que essas relações se aprofundam, o que a gente descobriu mais sobre elas, independe, são coisas que acontecem simultaneamente ali. Se antes o Crocodile parecia algum tipo de vilão mais unilateral, maquiavélico, a posição dele pode começar a ganhar contornos subversivos, o mercado negro representa também uma espécie de negação do controle daquele mundo, a rejeição desse controle, um espelho invertido da violência que já existe nessa ordem falsa do mundo de One Piece. Cada nova descoberta traz um novo sentido ao que a gente conhece, tanto quanto tudo de novo que nos é apresentado ganha sentido em relação ao que a gente já conhece, aquele lance da distância que eu falei lá no começo do vídeo. Mais do que entender quem é o Luffy agora, como se desse pra colocar esse personagem que existe há mais de 20 anos e o tempo todo a gente descobre algo novo sobre ele em limites estritos, olha, o Luffy é isso aqui e qualquer coisa fora disso tá errado, vale também um esforço pra entender de que perspectiva essa história vem sendo contada, que tipo de relação do nosso mundo ela faz questão de investigar, que tipo de coisa pode influenciar a história, ressoar ali dentro sobre fome, sobre luta de classe, sobre revolução, todos esses temas que One Piece vem cada vez mais trazendo enquanto o Luffy parece seguir mutável através deles. E aqui eu acho que tem duas coisas que a gente pode considerar pra falar sobre o Gear 5, essa maluquice que passou pela timeline de muita gente. Primeiro, e foi até um negócio que eu cheguei a comentar lá no Twitter, é sobre como hoje, mais do que nunca, o tempo da nossa vida é ocupado por imagens de todos os lados. Praticamente não existe mais silêncio, tem sempre um som tocando no fundo, alguma propaganda passando na TV, imagens de todo tipo invadiram a nossa intimidade e mais importante do que isso, todas essas imagens surgem no nosso dia acompanhadas de um discurso, de uma narrativa. É um assunto que eu desenvolvi um pouco melhor no meu último vídeo sobre o álbum novo do Neil aqui no canal, mas que também é sobre um monte de outras coisas, que eu vou deixar aí nos cards pra quem quiser conferir porque com certeza vai ser um ótimo complemento pra essa conversa e é uma característica da internet, né? Que as histórias e conversas de tempos e espaços diferentes estejam sempre se sobrepondo de alguma forma e aqui a gente já começa a amarrar com aquela introdução lá do começo do vídeo sobre o tal do respiro coletivo depois da batalha que eu falei. Mas em segundo lugar e a gente já tinha começado a falar sobre isso, o mangá tá se encaminhando pro final e como eu disse a gente tá num ponto de amarração da história onde o público já catalogou e teorizou tanto sobre cada mínimo detalhe do mundo de One Piece que algumas revelações, algumas viradas arriscam se tornar previsíveis como se precisassem necessariamente se enquadrar em alguma expectativa, em algum cálculo premonitório de pra onde a história deve ir ou qualquer coisa do tipo. Começa a se falar sobre furo, conveniência de roteiro, incoerência, todo esse vocabulário super prático, racional e objetivo que corresponde muito pouco às especificidades do meio onde a história é publicada e exibida, onde na real a tradição sempre vem como uma maneira de pensar o presente em primeiro lugar. Isso também foi uma coisa que eu falei em outro vídeo, como se existissem alguns consensos de pra onde a história deveria ir e a gente começasse a tratar como errado, forçado, se as coisas não acontecem como a gente queria. E é nesse ponto onde a história de One Piece começa a flertar com um certo sufocamento, uma espécie de esgotamento dos seus sentidos, esse movimento do discurso sobre One Piece, se colocar numa caixinha, o que aquilo significa. E é o que eu tô falando sobre todos os elementos que cada vez mais acompanham o nosso debate sobre One Piece, sobre governo mundial, tambores da libertação, todo esse peso do mundo no ponto máximo do impacto global da obra que finalmente surge essa transformação. Nesse ponto onde o personagem precisava dar um próximo passo na dimensão, no alcance do seu poder, é interessante como essa imagem do soco do Luffy vai ficando cada vez maior, mais exagerada, como um tipo de gesto mesmo que expandido pelas propriedades da borracha, de inflar, de esticar, representasse uma posição na qual a gente atribui cada vez um peso maior. No Gear 5, a gente extrapola isso ainda mais nessa capacidade do poder dele de distorcer as dimensões daquele mundo, mover ele com a própria vontade, essa energia contagiante de transformação do personagem. Isso aqui parece fazer cada vez menos sentido dizer que o Luffy é isso ou aquilo, ou fazer perguntas como será que o Luffy com mil sombras dentro dele venceria o Baroa Branca no auge, que, sério, tipo, não me entendam mal, esse tipo de coisa pode ser super divertida e estimulante e jogar o papo pra imaginação, mas por isso mesmo que as respostas nunca podem ser objetivas, congeladas, precisam considerar o fato de que esses personagens pertencem ao mundo, não às nossas bolhas particulares. Voltam a ressoar imagens dos personagens empanturrados com tantas versões do outro dentro de si. Hunter x Hunter precisou desenhar pra gente sobre como, de acordo com determinadas condições, personagens mais fragos podem vencer personagens mais fortes, e lógico que de um jeito completamente diferente dessa abordagem mais fria e racional do Togache, sempre pensando demais dentro de determinadas condições psicológicas, emocionais, o Oda também assume aqui o quanto a gente precisa abrir o nosso olhar, aceitar um certo nível de caos e desordem quando se fala de imaginação, quando se fala de ficção. Como ele mesmo vai dizer, ele pensou o Gear 5 dessa forma porque queria se divertir, testar o que é possível fazer ali na página. Um negócio que se resolve na imagem, abraçando essa capacidade de abstração do mundo de One Piece, reconhece e lida com esse estado de espetáculo, de estímulo constante do nosso tempo, desse consumo em doses cavalares de imagens que a gente recebe diariamente no nosso cérebro, um negócio realmente muito difícil da gente conseguir resumir em palavras. Talvez pelo menos a gente possa afirmar o que o Gear 5 não é, indomesticável, previsível. Como o Otávio fala no vídeo dele sobre Nopes, sobre aquela referência do filme ao homem montado no cavalo, sempre lá cavalgando, não importa quando a gente chega até ele, tem algo de hipnotizante aqui. Quando a transformação acontece, é como se aquela risada pudesse durar para sempre, como se a partir desse ponto, na sua capacidade, não de explicar, mas de sugerir toda uma história, essa imagem estivesse eternamente em movimento, em disputa. Circulam nas nossas redes a lembrança presente desse momento do Luffy que vai inspirar gerações. Mas o que esse momento significou de verdade é lugar das lendas, dos mitos, da imaginação, do que cada um lembra de ter visto naquele dia. Uma versão do personagem que de alguma forma precisa carregar um fragmento de todas as outras, do sonho de cada personagem, do olhar de cada leitor. Nesse sentido, eu acho incrível que em cada segundo disso aqui na animação tenham dado espaço para os animadores imaginarem, colocarem suas formas, suas filosofias, muitas vezes contraditórias mesmo, confusas, exageradas, suas ideias de como enxergam um Luffy livre, em movimento. Inconstante, mas imprevisível. Irregular, mas extremamente cativante. Reconhecível, mas nunca tão fácil assim de definir. No meio de todo esse turbilhão, o Gear 5, para mim, vem para reafirmar essa posição de One Piece como a grande obra de ficção do nosso tempo. Meu nome é Henrique, está sendo uma experiência muito louca escrever para você sobre One Piece depois de tanto tempo. De verdade, eu sou muito grato por hoje em dia conseguir viver, de compartilhar aqui com vocês essas sensações tão particulares. Eu sei que a coisa ficou um tanto emocional e eu não quero que pareça que tudo é um grande plano para atrair a atenção de vocês, mas eu não sei o que teria sido da gente sem nossa campanha de financiamento duas dessas semanas em que eu não consegui produzir vídeo. Obrigado a todo mundo que segue por aqui, para todo mundo que vai tirar um pouquinho do tempo para deixar uma contribuição lá em apoia.c barra com a lembranco. Vai estar o link em todo canto por aí e para aquelas pessoas que às vezes não vão ter 5, 10, 15 reais para fortalecer, mas vão deixar um comentário, um gostei, um compartilhamento para impulsionar o canal do Limbo que a internet nos joga quando não dá para segurar as pontas toda semana. Eu espero que a gente consiga voltar à normalidade e eu conto com a ajuda de vocês. Até.